Puxa uma música aí, vá. Canta uma música, puxa aí uma música, um presidente. Ai, 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 minha sogra vai chegar, vai passar um mês em casa, xiii, eu vou pescar. Tô me abuso agora, né? Vai passar um mês em casa, xiii, eu vou pescar. Você tem ideia, pô. Tamo junto? Tamo junto.